Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Chalé 4x5 do musical JM Música feita no tom de Dó maior Não é muito difícil, é tranquilo aí pra tocar Parte da guitarra que é um pouquinho mais complicado Mas ensaiando legal, devagarinho, dá pra pegar tranquilo Ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula dessa música é feita no tom de Dó maior Então ela começa, é bem simples a primeira parte aqui Feita de trompete, começa por aqui Música Aí entra a guitarra, né Entra a guitarra aqui Música Agora essa parte aqui, ela é bem rápida Música Ela começa assim Música No Sol aqui Música Música Aí esse dedo entra aqui Tem que ser o dedo bem exato pra dar certo Música Tá tranquilo, dá pra fazer bem com calma Aqui dá pra pegar legal Ok? E a mão esquerda Entra a primeira parte No Dó Vai pro Sol ali, né Agora entra a guitarra Vai pro Fá Dó Daí entra o Sol E volta pro Dó É três notinhas aqui bem fácil Ok? Então essa é a videoaula de hoje Música